um salve salve meus lindos e hoje que tá tendo mano já vai deixando primeiro gente aquele super like tá ligado que é nóis né mano vamos bater a meta de 500 inscritos e o que que pega galera vamos para o desfile 7 de setembro pô esqueça e o pai entrou de que exército pô respeita dando barra procurar nos caras aqui para ver como é que vai ser o desfile aqui mano aqui tá o desfile muito top mano muito top é isso mano desfile 7 de setembro que todas as horas que copie o presente é tudo certinho mano é o brasil play shot pai respeita mano o governo aqui na frente aqui ó o que é isso é tudo tem né o que é isso aqui ó o motor e e é que o desfile pai vai ocorrer agora no brasil play shot 7 de setembro finha é isso bora que bora finha barquete sócio aqui mano é é tanto nó mano não dá pra ver nem o l direito cuidado irmão pra você morrer no ez aí e o povo chegando pro desfile mano chega mais um l ali de guerra será que vai vir os tanques também voando baixo e chegou um l do exército nosso para ajudar aí mano cuidado com os l para bater né isso é tudo cuidado aí o jetpack mano aí falei falei deu ruim e aí e aí o e aí e aí e aí e aí E é isso, galera Vamos embora, hein Desfile, hein, mano Bora, filhos, que isso é tudo, filhos Aumentar o volume que eu tô escutando É nada Tima cuidado com o L aqui Pra não bater Bora que bora, bora que bora Bora que bora E é nóis, mano Bora que bora Mano, eu não vou acabar esse vídeo, mano Quando eu não crachar Que pode acontecer, viu, gente Ou Vai dar ruim Mas eu vou Vou tentar gravar aqui, mano Bora que bora, hein Espero que eu corra tudo bem Bora gravar, ó Bora gravar, ó Ah, mano Mas que isso, né, Juca Vacilou, hein Bora no desfile, hein, gente Eita, porra Seu desfile o 7 de setembro, mano Do Brasil Play Short Esqueça O negócio que tá doido Tem um L aqui também Olha o 6 Vou pegar o 6 aqui Meu Deus Olha o 6 Olha o arjato do exército, mano Eita, porra Esse é o desfile, mano Esse é o desfile, mano Bora que bora Levantar a turma Que é a turma do exército, né, mano Exército parece ser PRF Ou rota, sei lá E a turma que foi pra lá E o governo, mano, dos caras Os caras estão tudo perdidos, mano Tá entendendo nem mais nada Eita, porra Eita, porra O exército é o exército, né, mano Bora que embora, filho Achei, achei todo mundo Achei, galera Achei, galera Pera, pera Pera, pera Pera, pera Pera, fio Cê é louco, véi Cê é louco, mano Respeita a porra Mas bateu, né? Tinha que ser, né? Opa, é um ruim Tinha que ser, né? Fazendo cagada, né? Desfile mais rápido, mano Tá louco? Mano, filho, esqueça tudo, mano Ai Esses postes Quem nunca bateu num poste, né? Cê é louco, filho? Esqueça tudo, filho Esse é tudo, filho, né? É negro demais, sim Esse é o desfile, mano Sete de setembro, hein? Muito doido, muito doido A energia vai virar E aí E aí E aí Bora aqui, né? É isso, gente. Se for desfile de sete de setembro, mano, esqueça, filho. Esqueça tudo, filho. Mataram teus ADM. Não é isso, mano. Muito top, 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 top. Gostei, gostei, gostei. Parabéns, parabéns. É, esqueça, filho. Eita porra, é a granada comendo. É isso, galera. Esse foi o desfile aí. Esperei que vocês estejam gostando. Muito obrigado a todos aí. Chegou até o final aí. Valeu. Tamo junto. Beijo, abraço. E na finaliza como. Esqueça, esqueça, esqueça. Geralpo desfile na segunda HQ é Brabarnel. Ui, vai ter mais. Então é isso. Mas isso aí, galera. Esse foi o desfile aí. Qualquer coisa, vem com a parte 2 aí. Valeu. Tamo junto. Beijo e abraço.